The Apocalypse Fala galerinha, quem fala com vocês é seu amigo guardião Juba Nerd Galera é o seguinte, primeira coisa sem perder tempo galerinha Vamos lá meus amigos, guardiões, 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 guardiões masculinos, guardiões femininas Por favor já deixa aquele joinha aí fazendo favor, o joinha de vocês é super importante galera No nosso vídeo do sur, é o vídeo mais forte que a gente tem dentro do nosso canal Então não pensa duas vezes não, já tá com o dedo no joinha aí, o joinha de vocês é foda nesse vídeo aqui galera E quem não for inscrito, clica nesse botão vermelho aí, pelo amor de Deus Me ajuda aí galera, pra tá chegando uns 5 mil inscritos Não tamo na reta final não, tamo muito longe ainda Mas tamo caminhando devagarzinho pra tá chegando E eu conto com vocês pra isso, beleza? Galera, sem perder tempo Hoje é exatamente dia 15 de maio de 2020 Sexta-feira linda Vamos lá galera Descobrir onde o sur tá, vamos abrir o navegador Para fazer a análise de equipamentos exóticos e ver o que o sur nos trouxe hoje Vamos vir aqui para Ió E vamos viajar aqui galera, para cicatriz do gigante Mas antes de viajar gostaria de avisar já galera O sur fica sempre Sexta-feira lhe chega às 2 horas da tarde E fica no mesmo local que eu tô fazendo o vídeo agora Por exemplo, nesse final de semana Até terça-feira às 2 horas da tarde Na hora do reset semanal, beleza? Recado dado Vamos lá galera, vamos viajar Clica aqui E vambora galera Todo mundo pronto? Simbora! Meus amigos e amados guardiões Chegando aqui na cicatriz do gigante imerso Já iremos sacar o nosso parral E vamos rapidinho lá onde o sur está escondido naquela caverninha Para nós fazermos a análise E ver o que o sur trouxe de equipamentos exóticos Para nós guardiões hoje Então vamos lá rapidinho Enquanto isso você já deixou aquele like Eu sei que você já se inscreveu Muito obrigado mesmo por isso Dá licença galera Vamos fazer o vídeo do sur aí? Beleza, brigadão Vamos lá, vamos conferir Boa tarde sur E vamos lá galera Começou a análise Galera, vamos lá Esse engrama exótico aqui galera Ele custa caro desse jeito Para você que começou a jogar Destiny agora E está olhando ele comparado com o preço dos outros Você deve estar se perguntando O que ele tem de tão especial O que ele tem de tão especial é o seguinte galera Quando você tem poucos exóticos no jogo E compra ele Você pode comprar um desse por final de semana A sua chance de obter um exótico no jogo Que você ainda não tenha É de 90% a 95% de chance É muito grande Tem 5% de chance de vir repetido Pode acontecer E o que vai vir E o que vai vir é aleatório O jogo que vai escolher Ou uma arma Ou uma armadura Que você ainda não tenha Beleza? A arma ele trouxe Dessa vez A sniper Darcy Rifle de precisão Muito usada Na raid Bom Tem a raid O último desejo Depois da último desejo Na flagela do passado Galera No boss A flagela do passado Ela é pau a pau Com o sussurro Vermicular ali Ela tira as vezes Até mais dano Que a sussurro Então vale muito a pena Ter ela aí Porque ela é muito top mesmo Vamos partir para as armaduras Primeiro o caçador Ele trouxe uma armadura de torso Sexto o coiote Vamos dar uma olhadinha Em um perk E ganha uma segunda Carga de esquiva Esquiva dupla Muito legal isso daqui Cara Porque Você usando Na classe de invisibilidade Você tem duas invisibilidades Em seguida Então fica top mesmo Se você souber fazer A combinação ali Fica show hein galera Tem aqui galera Atuadores lineares A bota para o titã Que ele trouxe hoje Marchadoras de dunas Vamos ver um perk Corrida mais rápida E encadeamento de dano Corpo a corpo Ela é muito boa galera Acelera um pouco a corrida Mas Não tem nada especial nela não Aqui Trouxe garras Via rancara Para o arcano Manoplas Vamos ver um perk Os sussurros Obtenham um uso adicional De habilidade Corpo a corpo Em determinadas ocasiões É muito bom Com combinações Com outros exóticos Com outros equipamentos Mods Mas também não é Um dos meus preferidos Não Temos aqui galera O 5 de espadas O 5 de espadas É o seguinte galera É o cartão que é usado Para a gente fazer Anoitecer pontuado Então você coloca desvantagens Você coloca vantagens Para deixar mais difícil Você coloca benefícios Para te ajudar Durante o anoitecer Você escolhe penalidades Para você estar colocando Quanto mais penalidades Você colocar Para você fazer o anoitecer Mais difícil ele vai ficar Em compensação Mais pontos você vai ganhar Então você tem que regular Certinho ali De uma maneira Que dê para você fazer De boa E conseguir aí O lute supremo Do anoitecer E temos aqui O convite dos 9 Galera Força Rapidinho de fazer Cada vez que você libera Ele conta mais um pouco Da história dos 9 A história do Shur E desse mundo Místico Que existe dentro do Destiny Beleza meus amigos Missão cumprida O último vídeo da semana Entregue Maratona de vídeo Dessa semana foi pesada Estamos detonando Vários jogos ao mesmo tempo Mas eu gosto disso Cabeça da conta Pelo menos aí Com tantos problemas Acontecendo no mundo Tem aí os jogos aí Para estar distraindo aí Que isso daí é muito bom Os jogos ajudam A passar o tempo Para caramba Nessa fase de quarentena E tudo aí Para ficar em casa E graças a Deus Eu tenho um videogame Na minha vida aí Tenho vocês Meus inscritos aí Que fazem parte do meu canal Obrigado mesmo Amo todos vocês E quem não for inscrito aí Galera Eu convido com muito carinho Mesmo Com muita humildade Para estar se inscrevendo Nosso canal é pequeno Nosso canal é humilde Mas aqui a gente faz tudo Com muito amor e carinho Pelo mundo dos games Beleza galerinha Já falei demais Beijo no coração Fica todo mundo com Deus Um excelente final de semana Abençoado por Deus Para todo mundo galera E até a semana que vem Na próxima maratona de vídeos Beleza? Jubanete está indo Fui meus amigos E até a próxima maratona de vídeos E até a próxima maratona de vídeos E até a próxima maratona de vídeos E até a próxima maratona de vídeos